MÚSICA 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 O Bárbara, é um segundo, é um segundo, acharam que sonhou um novo futebol. Boa noite. A gente tá ligando. Tira-se pra marinha! Vai! É isso aí! 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 Aplausos 2, 3, 2, 1, já Fica fácil Aplausos 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 Na aplausos Aplausos Vantagem 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 Vantagem, o Fude Branco Para o tempo Para o tempo Dá uma vantagem pro de branco. Com uma punição, tira a vantagem. Mais uma punição pro de azul. Tira a vantagem. Passe! Podem ficar. Passe! Isso vai! Passe! 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 Grande! Vem! 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 Dale! Dale! Desb прогraça! Flogada, flưogada, flogada. Flogada!unde, não coloque! Flogada! O meu pé está todo branco. 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 O meu pé está todo branco.